A grande indústria de Tailândia é o comércio, e mais, as cidades ao redor que fecharem, então aqui o nosso comércio está aqui aberto para vender, respeitando, é lógico, todas as regras sanitárias. Meus amigos, nós estamos aqui com o prefeito Macarrão e a vice-prefeita e secretária de Educação Regina Góes para falarmos exatamente sobre dois assuntos, o decreto, portanto, que foi feito pelo governo do Estado, e também o decreto municipal, que flexibiliza, portanto, o funcionamento do comércio aqui no município de Tailândia. Prefeito, esse projeto, portanto, acabou atendendo o anseio dos munícipes aqui em Tailândia e agradando a massa dentro dessa situação hoje da Covid-19. Em primeiro lugar, bom dia a todos, muita saúde a todos. A grande verdade é uma só, o que gera bem de riqueza é produção e todos precisam trabalhar. Agora, chegou o momento de que nós estamos no ápice da pandemia, estamos, mas não podemos paralisar o quê? A geração de renda. Não podemos deixar que as pessoas não ganhem o pão nosso de cada dia, essa que é a grande verdade. Então, o que nós precisamos ter? Dividir responsabilidade. Minha gente, eu falei e falo a todos os comerciantes, a todos os comerciários, todos que estão na labuta, no dia a dia, que vamos procurar colaborar, ter um entendimento para que continue o comércio aberto, para que continue trabalhando e continue o fluxo de capital na nossa cidade. Até porque o meio circulante da nossa cidade, ele não é volátil, ele continua aqui na nossa cidade. Continua no supermercado, continua na empresa de confecções, continua no material de construção, enfim, em todo o comércio. Aquilo que eu digo sempre, a grande indústria de Tailândia é o comércio. E mais, as cidades ao redor, os que fecharem, estão aqui, o nosso comércio está aqui aberto para vender, respeitando, é lógico, todas as regras sanitárias. Vamos usar máscara, vamos pedir aos funcionários que usem máscara, ao cliente que use máscara, o álcool gel, enfim, está aí. O comércio funcionando com bares, com restaurante, tudo funcionando, é lógico, dentro de uma lógica, de um respeito e de uma divisão de responsabilidade. E torço muito para que continuemos assim, porque só assim as coisas vão dar certa. Continuo dizendo, o grande problema a ser resolvido só vai ser com vacinação em massa. Não adianta dizer que vai prender o cidadão, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É vacinação em massa. Agora, minha gente, vamos adiar as festas mais para frente, vamos deixar as coisas que podem ser prolongadas, que sejam. Agora, o pão nosso de cada dia não tem como parar, essa que é a verdade. Agora, vamos continuar como? Com união, com respeito e com divisão de responsabilidade. Cada um coloque um pouco do peso no ombro. E podem ter certeza, vocês vão ter sempre um parceiro para estar lutando junto com vocês. Um povo educado, eu lhe garanto, é um povo que sai na frente. E nós estamos numa época difícil, tanto economicamente, como a questão da pandemia, que é uma questão muito séria, mais séria ainda do que a economia. Mas nós vamos superá-la como? Com educação, com boa vontade e com trabalho. Nós não podemos parar o trabalho, essa que é a grande verdade. E temos que diminuir a pandemia? Temos. Esse mês, inclusive, é um mês bem crítico. Esse mês nós precisamos ter muito cuidado. Agora, vamos ter cuidado com os clientes, com os funcionários, enfim. Todos dependem de quê? Do pão nosso de cada dia. Eu não posso sacrificar uma categoria, não. Nós temos que trazer todos no bojo. Porque uma cidade, ela é formada de todas as categorias, de todos os trabalhadores, enfim, de todos. Então, nós não podemos prejudicar ninguém. Nesse momento, até vão me perguntar, sim, mas o senhor, você parou as festas. Sim, não é que eu parei a festa. As festas podem esperar. A gente não faz uma festa hoje, mas pode fazer daqui a dois meses, daqui a três meses. E eu creio que é por aí. Tudo tem o seu tempo certo. Então, procuramos trazer nesse bojo todos os que trabalham. Da oficina, do pequeno vendedor ao maior vendedor. Então, nós temos que atender a todos. E essa foi a nossa ideia, foi deixar o município trabalhando e com força total. Agora, não podemos nos esquecer, né, meus amigos? Mais uma vez, estou sendo, inclusive, repetitivo e enfático. Não podemos deixar de educar as pessoas e vamos respeitar as normas sanitárias. Vamos fazer as coisas certas. A partir das 22 horas, vamos para casa, vamos encerrar o trabalho, vamos repousar, vamos pensar, vamos meditar, vamos orar. Enfim, vamos pular esse pedaço da história com toda a força e com união.